Oi gata, hoje eu vou fazer você olhar a etiqueta da sua roupa, vamos decifrar o poliéster O poliéster tem seus contras e tem seus benefícios também, por isso nesse vídeo você vai saber tudo sobre o poliéster Já conhece a loja galera fofa? Passa lá, tem muita novidade que você vai amar Mais antes, se inscreve no canal Esse tipo de fibra foi inventada pelos químicos britânicos John Rex E James, que lançaram o primeiro poliéster chamado Terlini em 1941 Logo em seguida, durante os anos de 1960, a produção de fibras manufaturadas se acelerou Devido a contínua inovação do mercado Alcançando cerca de 30% de consumo americano A fibra como o poliéster passaram a ser revolucionárias Por oferecerem conforto, por brilhar mais e por ser muito mais resistente O poliéster é derivado do petróleo Foi criado para nos dar mais mobilidade, nos permitir mudar de roupa na velocidade da luz Sem nosso bolso sofrer muito, mas também é responsável pela pele transpirar menos Ou causar desconforto por causa da eletricidade estática acumulada no tecido Sem levar em conta o grande impacto ambiental Além do vestuário, o poliéster é muito usado como matéria-prima na produção de garrafas de plástico As garrafas PET, filmes, filtros, tintas, reforço para pneus, material isolante, enchimento de almofadas Em LED, lâmpadas, acabamentos para instrumentos musicais e muitos outros produtos Entretanto, seu uso tem impacto ambiental que vão desde sua produção até seu descarte E seu uso, o descarte, o correto, gera um material muito nocivo a humanos e animais O poliéster é derivado do PET e o PET é derivado do petróleo Tem sua composição, a origem sintética com uma categoria de polímeros Que contém um grupo funcional na cadeia principal, sendo a maioria ferroplásticas A partir daí, o poliéster passou a ser um tecido bastante popular e considerado no mercado Principalmente depois que microfibras foram descobertas E possibilitaram que esse tecido tenha um toque mais suave e natural Com inúmeras aplicações O material atualmente é muito utilizado na produção de tecidos e malhas Para camisas, calças, estofados e roupas de cama Uma principal característica é a durabilidade e a retenção de calor O que é bom destacar é que em países frios Eles dão preferência a roupas que tenham mais poliéster Porque realmente esse tipo de tecido retém mais o calor Mas, em contrapartida, em países com temperaturas altas É ruim roupa com poliéster porque a gente não consegue transpirar E a resistência, a rugosidade sendo misturada com as fibras naturais Em algumas confecções de roupa Para misturar a vantagem dos dois tipos de fibras Que eles misturam o algodão com o poliéster A praticidade dos tecidos sintéticos é um dos principais pontos a favor E a resistência chama a atenção Quando comparados aos de fibras naturais e orgânicas Considerando ainda que podem, através das fibras especiais Proporcionar um toque mais sedoso Sendo versátil e de ampla utilização Quando misturado com o algodão Ao ser lavado, o poliéster seca muito mais rápido Quase não fica amassado O que é uma vantagem quando fazemos a mala, por exemplo E faz toda a diferença chegar no destino Com as roupas prontas para ser usadas Além de serem ideais para proteger do frio durante o inverno Por isso que pessoas de países frios Dão preferência a roupa com poliéster Porque elas retém mais o calor Como eu já tinha visto Fica de olho na etiqueta e escolhe o tecido que mistura o poliéster Com algumas fibras naturais, como o algodão Para combinar suas vantagens, né? E ao mesmo tempo, que é mais fresco Não causa mal dor, resistência e não amassa tanto Então é bacana também a observar a etiqueta e conferir os cuidados, né? Que é a peça para lavar e passar O que pode ser relevante para o seu investimento Com a evolução da tecnologia, no tratamento e propriedade das fibras O poliéster está se tornando o queridinho dos estilistas Pois está cada vez mais fino e delicado Com extrema elasticidade e espessura reduzida Perfeito para se adequar às tendências da moda Principalmente por ser impermeável Quer ver um exemplo prático? Tente olhar as etiquetas do seu armário Você vai ver que vai ter muitas etiquetas com poliéster É normal O seu guarda-roupa reflete em pequenas escalas Uma tendência global Onde o mercado de fibras de poliéster Domina 50% o mercado total Do que do natural e artificial A principal vantagem é o preço, né? É mais barato do que outras fibras E conseguiu roubar o mercado para outros tecidos acessíveis como o algodão E depois que seu preço baixou para os mínimos da história Por isso é mais provável que as marcas de varejo atacado de fast food fashion Utilizem em grande escala as fibras sintéticas Tais como a poliéster Sintéticos, o poliéster, a viscose, o naio, a raio, a acetato, o acrílico A poliamida, o elastano Tem a capacidade de secar mais rápido E amassa um pouco, né? São mais leves, algumas fibras esticam Conseguem manter a cor por mais tempo E normalmente são tecidos mais baratos As roupas feitas de poliéster são fáceis de lavar, secar E não precisam ser passadas Pois não amarrotam, né? Como fibras naturais O seu uso, né? Para forros e até mesmo com roupas para viagem Roupas para esportivas, né? Fitness Apesar de muitas, né? Feitas de vestuário Sejam feitas de 100% de poliéster Frequentemente se mistura o poliéster com o algodão Quais as vantagens disso? Esses tecidos, né? Híbridos 50% algodão e 50% poliéster Unem as melhores características das duas fibras Pois a roupa amassa menos e seca mais rápido, né? Porque 100% algodão É mais confortável de usar e liberar na transpiração O problema é que quando mistura o poliéster com o algodão Não se pode mais reciclar essa nova peça, né? Então fica um produto basicamente para o resto da vida Ou seja, um produto que vai contaminar o meu ambiente A desvantagem, né? Os problemas ambientais por ter como base, né? O petróleo Além disso, a extração da matéria-prima Traz diversos danos ao meio ambiente A manufatura, né? Do polímetro utiliza grande, né? Quantidade de água para resfriamento Justamente com uma grande quantidade de químicos, né? Nocivos como lubrificantes Que podem se tornar fontes de contaminação E se não forem realizados os serviços cuidados, né? O processo de produção utiliza também grandes quantidades de energia Só lembrando, né? Que o plástico utilizado, né? Não é biodegradável Podendo levar até 400 anos para se decupor na natureza Outro problema ambiental, né? Envolvendo o poliéster É a contaminação via microplásticos, né? Uns pequenos partículas, né? Pelo menos de milímetros, né? De diâmetros Que acabam se descarregando, né? E vão parar nos oceanos Prejudicando o ecossistema no geral Pequenos animais se alimentam, né? Do plástico E contaminando Ao longo da cadeia alimentar Acabam propagando, né? Intoxicando, né? Até os seres humanos Só para você ter noção Em um estudo recente Pesquisadores descobriram que Uma simples lavagem De uma peça de vestuário De poliéster Pode soltar até 1.900 microfibras E esses resíduos Seguem junto com a água Utilizada na lavagem Para seu destino final, né? Por corpos da água Do oceano E por aí vai Foi descoberto também Que dentre os materiais Produzidos pela humanidade Que são encontrados Nas costas oceanas Cerca de 85% É composto por microfibras Compatíveis com os materiais Utilizados na fábrica, né? De fibras sintéticas Além da questão dos microplásticos Não se sabe ao certo, né? Os outros impactos do poliéster No meio ambiente O problema é que Grande parte das superfícies Dos oceanos Já estão contaminados Por microplásticos Esse é o grande problema A falta de respirabilidade, né? E toque seco São dois fatores que A priori pode incomodar O consumidor, né? Roupas de poliéster Elas retém muito suor E por isso costumam cheirar mal As fibras sintéticas Não absorvem bem a umidade O poliéster Ele não respira Causando o efeito sauna Dentro da roupa Além disso Esses tecidos Costumam ficar carregados Com a eletricidade estática Por contato entre si Ou contra a pele, né? Fazendo com que A peça de vestuário Se grude no corpo Ou se produzem Pequenas Descargas elétricas O poliéster Não se dá bem Com a pele mais delicada E muitas pessoas Podem experimentar O que é conhecido como Intolerância mecânica, né? As pessoas com pele atípicas Ou seca, né? Podem sentir comichões Irritações Ou desenvolver ezimas Com contato com certos tecidos O poliéster Como produto sintético Que é Tem mais chances Do que outros tecidos Para causar Essa intolerância mecânica Além disso Causa muitos problemas Ambientais Pois o plástico Mais usado no poliéster É o PET, né? Então, esse O famoso PET As garrafas PET, né? É um recurso não renovável, né? Outro grande problema Que ainda é bastante desconhecido Por falta de pesquisa No tema São os microplásticos, né? Quando lavamos nossas roupas Sintéticas Os microplásticos Do tecido Se desprendem E acabam indo Para os rios E mares E afetando os peixes Os animais marinhos Que depois São ingeridos Pelos humanos também, né? E se trata De uma contaminação Do meio ambiente E da saúde Do planeta E a nossa própria Porque estamos Poluindo o planeta Com produto Tóxico Tóxico Que não é Biocompatível, né? A facilidade De dar bolinha, né? Por causa do atrito De esquentar muito De provocar cheiros Desagradáveis Por não deixar O calor passar Aumentando assim A produção de sol E de serem mais frágeis E a movimentos bruscos, né? E calor Para se produzir poliéster Gasta-se Aproximadamente O dobro de energia Que a produção De algodão Convencional E quatro vezes mais Do que um algodão orgânico Realmente As empresas Deixam de usá-lo Algum dia Poliéster Impossível Pois poliéster É mais barato Que o algodão E o modelo De negócio Do fast fashion É baseado Em vendas Em massa E as indústrias Estão crescendo A cada ano Por causa Dos mercados Emergentes Mas Não podemos Continuar A produzir Cem bilhões De peças De vestuários Anualmente Sem pensar Nas consequências Devastadoras Algumas alternativas Ao poliéster Ou a viscose Que estão sendo usadas São as fibras Orgânicas Tais como O algodão orgânico O linho orgânico E claro Materiais Reciclados Que são Mais sustentáveis Além desses Foi desenvolvido A refibra Do lenzinho Que é feito Com resíduos De algodão E madeira No mesmo circuito Do tecel Usando os resíduos De laranja E folha de abacaxi Respectivamente E biopoliéster Feito de Icose De cana de açúcar Beterraba E chamado de íngel Mas tudo indica Que o poliéster Que o poliéster De petróleo Continua A exercer o cargo Redes Tecidos Pelo menos No universo Do fast fashion Orgânicos Do sintético Apesar das fibras Naturais Serem melhores Para o meio ambiente Por serem Biodegradáveis E fabricadas A partir de Matéria-prima Renovável Sua produção Em massa Vem causando Diversos Impactos Ambientais A produção De algodão Branco A maior utilizadora De agrotóxicos Como pesticidas No mundo Utilizando 25% De todo o consumo Mundial De pesticidas Durante seu cultivo Levando Uma contaminação Que causa A morte De milhares De pessoas A cada ano Além disso É estimado Que cerca De dois Terços Da pegada De carbono Gerada Durante A fabricação De uma peça De vestuário Ainda Será emitida Após sua venda Estima-se Que 20% A 50% Da pegada Ecológica De uma peça De roupa Seja oriunda Do transporte Na média Da distribuição E do descarte Do material Como Dos dois tipos De matéria-prima Possuem Um grande impacto Deve-se buscar As melhores alternativas Ao utilizar De fibras Orgânicas Mais ambientalmente Amigáveis Como O algodão Orgânico Tem de ser Melhor Por não Utilizar Químicos Na sua produção Não coluindo O meio ambiente Outras fibras Orgânicas Alternativas Como Os tecidos A base De soja De bambu Também Já são encontrados No mercado Apesar De terem Em volume Muito baixo Mas Fibras Sintéticas Camisetas Recicladas De patch São uma boa opção Tendo uma Boa durabilidade E degradando Significativamente Menos o meio ambiente Se comparadas As fabricadas De forma Convencional Também Já são encontrados No mercado Apesar De terem Um volume Muito baixo Mais fibras Sintéticas Camisetas Recicladas De patch São uma boa Opção Tendo uma boa Durabilidade E degradam Significativamente Menos No meio ambiente Se comparada Com os fabricados De uma forma Convencional Por exemplo Eu vou ficando Por aqui Se gostou Do vídeo Dá um joinha Agatha Quem não se inscreveu Não se esquece Tá? Te amo Fala em mim Tchau Tchau